Você gosta de filmes de terror? Outubro é o mês do Halloween e todo mundo adora assistir filmes de terror nessa época. Pra trazer um papo um pouco mais fora da caixa, vou te contar quais são os principais elementos visuais que compõem o gênero. Você sabe quais são essas características comuns a esses filmes? Eu sou a Nanda e hoje a gente vai falar sobre filmes de terror. Terror ou horror é um gênero ligado à fantasia e à ficção, criado com o intuito de causar medo, aterrorizar e que também pode ser verificado na pintura, no desenho, nos filmes e na fotografia. Os temas do macabro e do sobrenatural são bem frequentes. O terror também pode se associar com outros gêneros como, por exemplo, a fantasia, ficção científica e o suspense. Existem alguns elementos visuais que acabam se repetindo nos filmes de terror. Vou contar pra vocês quais são eles. A paleta de cores fria com muitos azuis. No horror, o azul simboliza tensão, noite, ansiedade, medo, frio, perigo e tragédia. Isso acontece por causa dos tons escuros e por causa da iluminação baixa que acaba trazendo um ar sombrio e de mistério. A presença de azuis estonados, aqueles com fundo cinza, marca a noite que é quando surgem os grandes acontecimentos e os sustos. Eu mencionei esse azul noturno também quando eu falei sobre o Thriller, aquele clipe do Michael Jackson. Vou deixar aqui nos cards pra você assistir depois. Um outro motivo pros diretores de fotografia usarem o azul pra simbolizar a noite e seus perigos é o efeito Purkinia. De acordo com o Johannes Evangelista Purkinia, pesquisador do século XIX, nossos olhos têm a tendência de serem mais sensíveis às cores de alta frequência, como, por exemplo, o azul e o violeta quando a iluminação é mais baixa. Olha a imagem dessa flor durante a luz do sol. Vocês conseguem perceber como o vermelho é brilhante e logo salta aos nossos olhos? Agora, olha essa outra aqui. A gente tem a foto da mesma flor, só que durante o entardecer. E a gente consegue perceber como a imagem parece um pouco mais azulada, o vermelho fica bem mais opaco e as flores verdes parecem um pouco mais brilhantes. Já nessa terceira imagem, a gente percebe que todas as cores parecem pretas. Ou seja, esse efeito cria uma diferença de contraste de cor sob os diferentes níveis de iluminação. E é por isso que os diretores acabam optando por esse filtro azulado nessas imagens que a gente vê em cenas de filmes de terror durante a noite. Um outro elemento muito usado nas narrativas de terror é o jump scare. Em bom português, é o pulo de susto. Trata-se de uma técnica que tem como objetivo assustar o público. Você não pode estar esperando, senão não tem graça. Tudo parece bem mais sombrio e assustador quando tem as famosas sombras criadas através da iluminação. Um outro efeito que não pode faltar são os efeitos visuais computadorizados. O famoso CGI. Os diretores usam esse recurso quando eles querem criar animais nojentos, assustadores, alienígenas. Ou simplesmente adicionar elementos mais assustadores na maquiagem dos atores que dão vida àquelas criaturas loucas. Se já conhecia algum desses elementos, coloca aqui embaixo nos comentários. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, assina o canal pra ver mais vídeos como esse e clica no sininho pra receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas pra elas conhecerem quais são as características comuns aos filmes de terror. Até mais e bons filmes!